Música Bem que pessoal daqui é o Silvius de ouvintes a mais um vídeo Pois é desta vez o Silvius veio aqui apenas informar Que vou estar em live no canal secundário do Silvius Pois é o Silvius criou um novo canal forçosamente porque O Youtube decidiu dar um strike ao Silvius é verdade Se calhar para muitos é um pânico É pânico agora é chato porque é um strike De uma live stream com conteúdo que o Silvius não se lembra Não me recordo O título da live era hashtag SilviusNation Provavelmente eu fiz algumas lives em que o título ficou assim Mas se houver aí pessoal que tenha assistido Que se lembre deixem nos comentários Mas o que eu venho aqui mesmo dizer é que vou estar em live No canal secundário vocês vão ter o link na descrição Para aqueles que quiserem acompanhar vai ser live de Food Champions O começo para quem quiser assistir E pronto amigos Os próximos em princípio nos próximos 3 meses Vai ser por lá os live streams Por isso é bom que todos gostam das lives do Silvius de FIFA Dar-me a 3 que quer ver se comece também a fazer Como o festinha prometido Então passem lá Passem lá para dar um apoio ao Silvius E apoiem neste vídeo é muito importante vocês deixem like Partidem com os vossos amigos Para que eles saibam também que o Silvius está no outro canal Forçosamente pelo Youtube É estúpido amigos é um bocado É um bocado em parve O Silvius é de facto não tem sorte nenhuma Porque é um strike É da UEFA O strike é da UEFA Não sei o que é que eu mostrei nesse vídeo Para que a UEFA me tenha dado Dessa penalização O Silvius reportei para eles E pedi-lhes para que eles me tirassem o strike Podiam ficar com o vídeo Podiam anular o vídeo Podiam apagar o vídeo O Silvius não se importava Não é pelos ganhos da live stream certamente Que eu queria ficar com ele Agora o chato é mesmo ter que ficar inibido De poder fazer live streams durante 3 meses Mas pronto Não é o fim do mundo Não é o fim do mundo Aquilo que não nos mata Torna-nos mais fortes Isto é só apenas uma Mais uma das fases do canal E certamente vamos conseguir passar por cima Muito importante é que vocês então Se gostam e querem ver live streams Sigam o canal secundário Tenho a descrição mais uma vez Digo E passem a palavra ao resto do pessoal Que por hora de andar e perder E não saber Que o Silvius está em live agora Em outro canal É importante que vocês ajudem o Silvius A partilhar ao máximo Ok amigos Espero contar com vocês Deixem likezão neste partilho Já sabem que isso a vocês não tem graça nenhuma Até à próxima E Oi amigos Fico lá à espera Vamos lá arrebentar no Food Champions Ver o que é que o Silvius consegue arrancar E depois talvez um armazito Mais logo Vamos embora Tchau 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 Tchau